Era uma vez uma casa em uma ponte. Nessa casa vivia uma garotinha chamada Cora e ela sabia que era poetisa. E desde pequena Cora escrevia, 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 sonhava e escrevia. Mas aconteceu exatamente o que seus pais queriam. Ela cresceu, se casou, teve filhos e se mudou daquela casinha da ponte para uma outra cidade. O tempo se passou e com a idade de 60 anos, com os filhos já crescidos, ela retorna para aquela velha casinha na ponte e enfim decide realizar o seu sonho, o de se tornar uma poetisa. Mas ela não tinha condições para investir. O que ela fez? Você acha que ela ficou parada assistindo televisão reclamando da vida? Não. Ela foi fazer bolos. Sabe o que ela fazia? Ela escrevia seus poemas e quando ela entregava os bolos, ela entregava junto um de seus poemas. Os poemas dela agradavam as pessoas. Ela começou a ficar muito famosa. Agradou a jornalistas, escritores, poetas. E então, na idade de 65 anos, ela publica o seu primeiro livro. Ela disse uma certa vez, Sou uma mulher que escalou as montanhas da vida, recolhendo pedras e plantando flores. E você? Qual o seu sonho? Quem disse que está tarde demais? Vai assar bolos, distribuir sorrisos, simpatia, vai escrever um poema, vai conversar com as pessoas, vai plantar flores, rega tuas sementes. O que importa é que você se ama, se valoriza, o que importa é que você seja feliz. Eu vou repetir aqui uma frase que eu falei em um vídeo anterior. Eu disse bem assim, Você veio a esse mundo para ser você. Não se distraia. O que é que você tem para oferecer? Aquilo que você mais sonha. Escuta bem o que eu estou falando. Aquilo que você mais sonha há anos, talvez sonhe desde pequeno, não importa a idade que você tenha. Talvez seja justamente a sua missão de vida. Só depende de você. Porque é justamente nisso que reside o seu poder. O fato de só você ser você. Então, se descubra, se redescubra, se invente, se reinvente, se ame. Eu falo sempre, repito, sem cansar. A gente só dá o que tem de melhor. Mas recebe em dobro aquilo que damos. Finalizo aqui então, deixando para você um belíssimo poema da Cora Coralina. E é como eu sempre falo no final do vídeo. A gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais. Mesmo quando tudo parece desabar, Cabe a mim decidir entre rir ou chorar, Ir ou ficar, Desistir ou lotar, Porque descobri, no caminho certo da vida, Que o mais importante é o decidir. Não te deixes destruir, Ajuntando novas pedras E construindo novos poemas. Recria tua vida, Sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras E faz doces, Recomeça. Faz de tua vida mesquinha Um poema. E viverás no coração dos jovens E na memória das gerações que iam de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte. Venha a estas páginas E não entrave seu uso Aos que tem sede. Cora Coralina E não entrave seu uso Aos que tem sede. 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 Obrigado.